Música Eu fiquei muito feliz, logo nessa abertura do primeiro evento, eu consegui ganhar um prêmio de reconhecimento pela minha obra, trabalho que eu fiz durante todos esses anos, me dediquei, doei toda a minha vida para animação, inconscientemente pensando em dinheiro, eu só pensei na arte, na cultura e desenvolver a animação no Brasil, que eu acho que eu dei uma grande colaboração para que a juventude de hoje tenha seguido meus caminhos, que eu dei bastante exemplo de qualidade, fazer uma animação de qualidade que engrandeça a gente aqui no Brasil e no mundo Eu fico muito feliz de estar recebendo por ele aqui, mas vou deixar o homem falar, não dá para ser porta-voz dele Olá, eu sou Maurício Sousa, eu e minha equipe estamos honrados por essa homenagem no primeiro encontro de polo criativo de animação, games e conteúdo infantil na região sul A animação no Brasil tem um histórico constante de luta para ampliação do mercado, assim como nos games Estamos todos trabalhando para que continuem os avanços dos últimos anos nessa área Esses eventos são parte dessa batalha e pela valorização dos profissionais de animação do Brasil Obrigado a todos, um abraço Muito importante a colaboração A colaboração foi um fator fundamental para a gente chegar onde chegou E eu acho que a colaboração também vai ser um fator fundamental para a gente consolidar essa posição É importante que todos os centros de produção que estão acontecendo, que estão surgindo no Brasil E aqui Santa Catarina está se tornando um centro de produção de animação importante Tem alguns estúdios que já produzem séries para televisão aqui É muito importante que esses centros se comuniquem e eles se apoiem Fazer conteúdo, a gente quer fazer série O mercado de série de animação no Brasil é um mercado que tem empregado uma grande quantidade de animadores E eu acho muito legal de estar tendo essa conversa aqui em Florianópolis Porque Florianópolis também é uma cidade que produz muita animação, tem muita coisa legal acontecendo aqui Tem empresas de peso, empresas importantes a nível nacional, a nível continental Eventos como esse aqui em Santa Catarina, eles valorizam e fomentam ainda mais essa indústria Que está crescendo de forma incrível no Brasil e que é sem dúvida uma das mais rentáveis do mundo O que é mais legal? A gente tem a chance de mostrar uma perspectiva diferente Ouvir outras perspectivas e conectar todo mundo E é por isso que iniciativas como essa são legais Não só para a gente fortalecer o movimento regional Aqui a gente está falando de Floripa, que já é um lugar que fala muito de criatividade Mas todo o sul do Brasil que sempre produziu muito e vai continuar produzindo Essa ideia de trazer um polo de animação aqui para o sul é genial É começar a fazer com que o país inteiro possa produzir, com que a criatividade de cada lugar possa se expressar Abrir possibilidades, abrir espaços para troca entre tantas cabeças pensantes e criativas que tem nesse país É uma oportunidade da gente mostrar um pouco do nosso trabalho, trocar um pouco de informação, passar um pouco da nossa experiência É muito legal ter toda uma galera criativa reunida aqui para que a gente possa fazer esse networking A animação são trabalhos em grupo, então a ideia de você ter um polo em que você junta diferentes agentes, diferentes empresas, diferentes profissionais, artistas Eu acho que faz o maior sentido É muito legal poder trocar experiências e poder mostrar que existem caminhos inusitados Para quem gosta de contar histórias, para quem é criador, para quem gosta de desenhar, para quem gosta de escrever Esse tipo de reunião e esse tipo de evento, de formação é fundamental para o futuro dessa indústria Eu e o Fernando Timba, a gente está durante essa semana, desde segunda até a próxima quinta Fazendo a primeira edição do Lab 11.000 PES, que é um lab que a gente criou E a gente teve esse privilégio de fazer essa primeira edição em parceria com a Mostra Com a Luísa, que acreditou nessa ideia E para potencializar o desenvolvimento de projetos de qualidade, seja longa, seja curta ou série Live Action e animação Onde a gente pode discutir questões de desenvolvimento e criação de personagem, dramaturgia E eu acho que daqui a gente vai sair com muitos projetos interessantes e importantes A mesa redonda foi bem legal, eu ouvi palavras como unidade, economia criativa Isso é muito importante para fomentar toda a cena nacional de jogos, que é a minha área E ver tudo isso como um organismo, imaginar que quando a gente encontra e cresce juntos A gente consegue acrescentar bastante em uma cena que está em torno da cidade E nacional de forma geral, economicamente e criativamente falando Desejo ao evento Vida Longa, porque ele é da maior importância para o nosso mercado e para as nossas vidas enquanto artistas e profissionais Estou muito feliz, eu de São Paulo, vir aqui e poder compartilhar com vocês e vocês compartilharem comigo Eu acho que é só assim que a gente cresce Muita felicidade, muita união, muita troca, muita sinergia Acho que as pessoas se doaram muito, os convidados que vieram demonstrando o seu melhor, abrindo de coração a informação Um público super receptivo a essa informação, pedindo essa informação Então a gente pode concluir esse momento com a certeza que essa é a primeira de várias edições desse encontro É muito interessante conhecer esse outro lado Eu faço a amostra, eu trabalho com crianças, a gente leva, esse ano a gente leva 20 mil crianças E agora trabalhar para que vocês produzam cada vez mais para a amostra continuar acontecendo Tá bom? Super obrigada, boa noite Mais uma vez Obrigada 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 Obrigada